Quantas vezes procurei caminho errado Só passei decepção Me iludi com argumentos de alguém Machuquei meu coração Foram pratos e propostas indecentes Chegou mesmo a confundir a minha mente Pouco a pouco fui me vendo num fracanço Envolvi completamente Quando acordei me vi no fim do túnel No reflexo vi brilhando uma luz E ali alguém chamando o meu nome O seu nome é Jesus É Jesus O sustento firme e o meu braço forte O amigo que mudou a minha sorte O amor que acalenta o meu coração É Jesus Eu afago a minha porta de saída O amigo que eu preciso em minha vida E oferece vida eterna para mim Foram pratos e propostas indecentes Chegou mesmo a confundir a minha mente Pouco a pouco fui me vendo num fracanço Envolvi completamente Quando acordei me vi no fim do túnel No reflexo vi brilhando uma luz E ali alguém chamando o meu nome O seu nome é Jesus 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 O meu amigo que eu preciso em minha vida E oferece vida eterna para mim Ei Jesus Meu sustento firme e o meu braço forte O amigo que mudou a minha sorte O amor que acalenta o meu coração Ei Jesus Meu sustento firme e o meu braço forte E eu afago a minha porta de saída O amigo que eu preciso em minha vida E oferece vida eterna para mim E eu afago a minha porta de saída 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 Obrigado.